Adak, Alasca. É um lugar tão isolado que milhões em ouro pirata foram escondidos lá há mais de um século. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado encontrou uma lata de moedas de ouro de 1880 enterrada bem aqui. Tem mais 148 dessas latas por aí. São 365 milhões. Vamos encontrar cada grama de ouro naquela ilha. Agora está cheia de bombas não detonadas. Tem alguma coisa aqui. Vamos encerrar por hoje. Eu e o resto da equipe investimos centenas de horas nisso. Eu tirei. Tom, o que é? Me mostra o dinheiro. Quando você cava em Adak, pode ficar rico. Espera um minuto. Tá de brincadeira. Acho que a gente encontrou alguma coisa. Ou morrer tentando. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri